Nesta época de férias escolares, o fluxo de veículos que circulam em Marabá aumenta ainda mais. Devido à temporada de praias, vários motoristas chegam de outras cidades, até mesmo de outros estados. Por isso, o DMTU, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, está intensificando as ações de fiscalização. Estacionar corretamente é uma das orientações. Então a gente pede aos condutores que procurem locais adequados para estacionar, prestem atenção na sinalização. A sinalização no local é visível, ela é presente. Então, se você estacionar a sua moto, se você estacionar o seu carro em local proibido pela minha sinalização vertical ou pela sinalização horizontal, que é aquela pintura no pavimento. Então, existe a possibilidade de, ao retornar da praia, o seu veículo não estar mais ali. Porque o pessoal da fiscalização vai passar lá e vai remover o teu veículo ao depósito do DMTU. Outra preocupação dos órgãos de fiscalização é o consumo de álcool e direção, sendo o maior causador de acidentes no trânsito. A multa da alcoolemia é salgada, as penalidades que a legislação atual impõe a quem for flagrado dirigindo sobre o efeito de bebida alcoólica é pesada. O valor é R$ 2.934,00, mais um posterior comparecimento à justiça, a depender da graduação alcoólica que for flagrada no seu organismo. Então, assim, o Código de Trânsito hoje, ele faz a distinção entre a infração de natureza administrativa, do meu artigo 65, e ele faz a distinção, lógico, a depender da graduação alcoólica, do crime de trânsito, que é do meu artigo 306. Lembrando que o simples fato da recusa administrativa ao teste do etilômetro, que a gente conhece popularmente como bafômetro, ela por si só já traz as penalidades semelhantes e iguais ao do meu artigo 65. Uma série de panfletagens estão acontecendo na cidade, para que condutores sejam conscientizados e também multipliquem a informação. A vida é mais importante. Essa é a mensagem da Operação Verão Seguro do DMTU. Nós fizemos várias ações, inclusive no último sábado, na entrada da Marabá Pioneira, com o nosso estande, na 35ª Expoama, onde nós trouxemos emissão do cartão do idoso, emissão do cartão para portadores de necessidades especiais, palestras para o público infantil. Então, assim, o setor de educação tem essa preocupação com os futuros condutores, que a nossa criançada que está aí jamais volte para casa dirigindo o seu veículo sob a influência de álcool, porque o Departamento Municipal de Trânsito estará nas ruas fiscalizando, principalmente nos nossos balneários e nas nossas praias.